Amigos e amigas, você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no Youtube Paulo Roberto Maciel vou preparar meu almoço, olha aí aqui é maçã, picadinha aqui é pimenta malagueta, olha aí pimenta malagueta e maçã e agora aqui no fogo estou esquentando canjiquinha, inhame e aipim tá na hora, vou desligar o fogo, acho vou desligar o fogo, acho que já tá bom, já tá quente tá, desligar e agora vou pegar o inhame olha aqui, o inhame vou amassar agora essa pimenta malagueta, três pimentinhas ó, três pimentinhas malagueta agora vou amassar o inhame também, ó amassar o inhame agora vou colocar um pedaço da mandioca também mandioca amarela, olha aí vou colocar um pedaço também e vou amassar olha aí igual uma papinha, né? quando a gente faz pra criança tem que amassar tudo vamos lá fazer tipo um purêzinho e o diferencial aqui é a maçã olha aí, tem uma maçã picadinha aqui no meio vai dar um sabor agridoce porque tem a pimenta e tem a maçã olha aí, bem fininha a maçã se puder, amasse a maçã também mas eu vou colocar em cubinhos bem pequenininhos olha tá bom agora vamos colocar a canjiquinha vamos lá aí olha a minha pimenta maragueta tá aqui curtida é, agora vamos amassar vamos fazer essa mistura para almoçar pra você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel esse é o almoço desta sexta-feira hoje é dia de São Pacômio é um santo diferente um nome diferente São Pacômio acho que é São Pacômio, eu acredito é, olha aí bem amassadinho olha igual uma papinha para criança então hoje é sexta-feira nove de maio de dois mil e vinte nove ou oito agora eu estou confuso é nove, né? não, é oito hoje é sexta-feira, é oito nove amanhã sábado domingo dia dez o dia das mães parabéns às mamães parabéns a todas as mamães parabéns às mamães eu te amarei toda a vida com grande emoção parabéns às mamães parabéns à minha mãe que está no céu parabéns à minha mãe Maria Mãe Celestial Maria Santíssima parabéns à minha mãe Milervina que está com Deus junto da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo olha, ficou muito bom experimente fazer maçã pitadinha olha aí pimenta pimenta malagueta se você tem o estômago bom canjica canjiquinha inhame e aipim amassadinhos ok? Shalom Adonai a paz de Cristo Jesus Shalom Adonai a paz do Senhor em hebraico humm olha o aviãozinho ah falou feliz dia das mães que é domingo domingo é dia das mães